BABY QUER MAIS? PASSA EM MANTROGADO Voando esse perp Ela joga a bunda dentro desse club Vai de minhas gramas, gole do Caesar Nada mata minha vibe Sempre já na mola e mostrei nesse pipe Rebola gostas, olha como ela faz Porra em bag, chora e joga pra trás Flores pressa, chora e fogo todo dia BABY senta muito e pede adrenalina Quando tô pra baixo ela senta por cima Cê gemendo alto é o som que me alivia BABY pede fogo sabe que eu não nego Nunca, ela sabe eu sou sincero Hoje volta e tarde sabe que é só sua Culpa, entende o quanto que eu te quero Faz algumas horas que eu não te vejo Nua, eu já quero te ter por perto Se quiser mais tarde eu passo aí na sua rua E você faz o que acha sério Ela me diga querendo dar fogo Tô de adi na pista derrapando a gorra Derrama ele nesse banco de cor A bunda dessa chora reflete na lupa Leva essa baby girl pro motel Nasca o fos dela eu faço o rock Na cama pede pra eu ser cru Te faço chover no azul do sol BABY quer mais Passa o outro cara fundando esse corpo Ela joga a bunda dentro desse clã Pede minhas gramas, glória e doces ouro Nada mata minha vibe Cinco já no modo e mostrando esse pipe Rebola gostosa olha como ela foi Põe em back, chora e joga pra trás Flores peça, chora e fogo todo dia Baby senta muito e pede adrenalina Quando tô pra baixo ela senta por cima Você já vem no alto a som que me alivia Flores peça, chora e fogo todo dia Baby senta muito e pede adrenalina Quando tô pra baixo ela senta por cima Você já vem no alto a som que me alivia Oh 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 Oh